O canal Terecon é do Maranhão, traz nesse vídeo a participação da Mãe de Santo Rosa Alice da Cidade de Codó da casa da nossa querida Raimunda Félix na primeira noite de festejo. Veja aí como é que foi a Mãe de Santo Rosa Alice da Cidade de Codó. Mãe de Santo Rosa Alice da Cidade de Codó Amém. 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 Amém.